Hoje, depois do Jornal Nacional... Ela não é mais nossa Ivana, é um homem. A força do querer. Em seguida, começa uma jornada por um dos países mais enigmáticos do mundo. 2.500 anos de história unem o Irã moderno ao tradicional. No Globo Repórter. E logo depois, Renato descobriu que o irmão tem um caso com Jimena. Eu não queria isso. Os dias eram assim. Eu não queria isso.